Deixa eu comentar uma parada com vocês, que eu tô tentando fugir de assunto muito sério. Eu tô querendo fugir porque eu não ando com saco, sabe? Ai, tudo gera treta, tudo gera... Mas isso aí eu quero comentar. Teve essa polêmica durante a semana sobre o lance ligado a crianças trans, tá? E eu queria entrar nessa conversa. Basicamente o seguinte, eu quero dizer. Eu não sou especialista. É algo que eu nem estudo. Não tenho condições de trazer nenhuma grande formulação de ordem teórica sobre isso. O que eu posso falar é de algo muito empírico. Eu conheci uma menina, outrora menina, chamada... Eu vou dar nomes aqui fictícios, tá? Alessandra. E a Alessandra, ela com 11 anos, ela era uma menina padrãozinho. Cabelinho comprido, roupinha de menina, rosa, tudo isso aí. Com 12 anos, a Alessandra não parecia mais nada disso. A Alessandra tava com o cabelo curto. A Alessandra tava usando roupas de menino. A Alessandra procurava esconder os seios. Foi por volta dessa mesma época, aí com seus 12, que ela pediu pra ser chamada de Alessandro. Pelos pais. Pais estes que, por sua vez, família toda, evangélica. E aí vem um ponto que eu acho fundamental aqui, a gente conversar, que é o seguinte. O movimento LGBT+, né? Que agora cada vez tem mais letra e tal. Que é um negócio que eu acho que atrapalha o debate, assim, tipo, a teoria queer já tava lá atrás pra dizer que engloba tudo isso. Mas, enfim, às vezes a galera cai numa espécie de neurose de pertença, aí tudo tem que cair numa lógica de fichamento, quase lógica policial. Tudo tem que receber carimbo e tal. Enfim, eu acho que, às vezes, pra gente justamente parar de ficar neurotizando os outros, a gente procura nomes mais inclusivos e, foda-se, fica só com aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte. O movimento LGBT+, ele tem um papel fundamental. Fundamental de iniciar, de pautar o debate, de trazer à tona essas questões. Mas, as próprias pessoas ligadas ao movimento com quem eu converso, tem plena consciência que o que vai fazer diferença, no final das contas, é lá na ponta. E essa ponta se chama família. Nesse caso aí do Alessandro, aconteceu melhor. Porque o pior é quando, muitas vezes, essas pessoas são expulsas de casa. Eu conheço casas que abrigam pessoas LGBT e foram expulsas de casa, muitas vezes jovens. É uma coisa bem triste. Nesse caso, a família apoiou. Pai, tudo eu tô sabendo de orelhada, assim, tá? Eu não tenho a fonte da primeira do negócio, tá? É uma fonte secundária. O pai disse pro Alessandro, assim, olha, eu não consigo entender isso. Mas, o pai te ama. O pai te ama e é isso. Eu vou continuar não entendendo. Mas, o pai te ama, então, vambora. Então, assim, houve acolhimento. O ponto, pessoal, é que eu vi alguns conservadores dando muito xilique na internet. Por causa, parece que foi no podcast do Jovem Nerd, né, que isso aconteceu. O que eu posso dizer pra vocês é que essas pessoas existem, né? Tem gente que, às vezes, fica dizendo assim, ah, crianças, jovens, trans. Trans é pressão dos pais. Cara, eu contei esse relato aqui. Não teve pressão nenhuma. Era uma família evangélica. Não teve pressão nenhuma. Pessoas existem com suas diferenças, sacou? Crianças que tenham um certo deslocamento de gênero? Elas existem. A única coisa que eu acho dessa treta toda aí que conservadores criticaram, a única coisa que eu acho que eles falaram que dá pra ponderar é uma certa pressa, isso que eu tô falando de neurose de pertencimento, de neurose de classificação, é uma certa pressa que muitas vezes os jovens acabam meio que internalizando de se enquadrar, sobretudo na adolescência. Como vocês bem sabem, a adolescência tem aquele momento simbólico de morte dos pais, porque é quando o jovem, acima de tudo, tá buscando um senso de pertencimento tribal. Por isso que jovem abraça a modinha, por isso que jovem acha que as pessoas que mais tem a ver com ele são as pessoas da idade dele, que é o que ele mais pode contar. Por isso que é aquele momento que briga com os pais, depois reconcilia, mas tem aquele momento de morte simbólico. E aí tem essa pressa de você meio que se taxar, né? Assim, se não, eu sou, né? Vamos sair dessa questão aí LGBT. Vamos, por exemplo, ah, eu sou gótico, eu sou... eu sou hipster, eu sou... eu gosto de funk, ah, eu gosto de sertanejo. A pessoa vai entrando numa dessa, assim, numa nóia. Essas questões de gênero, de orientação sexual também acabam entrando nessa nóia, Ju. Então, assim, o único porém que eu acho que a crítica dos conservadores merece alguma atenção, mas isso também especialistas já falam há muito tempo. É, só calma. Acolhimento sempre, mas um acolhimento, inclusive, sem ansiedade, no sentido de, ah, então agora você é trans, ah, então tá, então você é trans. Não. Dá tempo. Dá tempo. Acolhe e dá tempo. Vê se esse momento de descobrimento, de auto-descobrimento, no que que ele vai dar. Eu posso falar pra vocês de um relato bem pessoal. Eu sou muito tímido, não parece, né? Eu tô aqui numa live falando pra um monte de gente desconhecida e tal. Eu, quando comecei a entrar na puberdade e tal, ou seja, quando eu comecei a ficar com vontade de roçar a piroca nas meninas, pra falar de um jeito bem direto, eu me inibia. Eu praticava uma auto-inibição. Ou seja, eu me censurava porque, na verdade, essa censura não é porque eu achava que era culposo, não. É porque estavam surgindo sensações tão diferentes em mim, né? Uma excitação, uma euforia, uma série de sensações complicadas também, o medo da rejeição, enfim, aquela coisa complicada da adolescência. E daí eu comecei a me travar nesse processo. Eu simplesmente evitava de ver as meninas, eu evitava de me sentir muito estimulado por elas. Eu comecei a fazer isso em mim. De modo que eu fiquei tão... Hoje, se saberia hoje, talvez eu teria naquela época me perguntado se eu era assexual. Mas na ocasião eu me perguntei se talvez eu fosse gay. Não porque eu tivesse atração pro menino, eu nunca tive mesmo, mesmo. Se eu tivesse, eu diria. Eu achava que eu não tava tendo atração por mulher porque eu me travava. Mas eu me travava porque, no fundo, eu queria me travar. Depois, aos poucos, eu entendi onde é que tava o meu desejo, onde é que tava a minha libido. Ou seja, na verdade, por eu ter muito tesão por mulher naquela ocasião, eu tava... E aquela sensação ser muito intensa, muito forte, muito estressante, eu tava era... Reprimindo ela pra cacete. Imagina se eu tivesse, naquela ocasião, uma ansiedade por me classificar. É por isso que essas coisas têm que ser dado tempo. Tempo pro jovem, tempo pra família. As coisas precisam de tempo. Mas eu ressalto, tem que ter acolhimento. E eu acho que essa discussão, quando começa de dizer assim, ah, mas é a família que tá empurrando isso pra... Cara, não é assim, entende? Eu acho que pode ter alguns pais meio babacas, às vezes, voluntariosos demais. Pode. Mas, na maioria das vezes, o que acontece, dentre as famílias, é isso. É um processo onde todo mundo tá tentando se conhecer ali dentro. E, quando há acolhimento, o tempo é o que vai definir, sacou? Então, dá tempo. Mas eu acho que, assim, ficar nessa euforia, eu vi uma galera meio exaltada, isso me incomodou, porque... A gente tá falando de pessoas que elas só precisam disso. Eu vou repetir essa palavra, só precisam de acolhimento. E você precisa acolher essas pessoas, enfim. Não tem que ficar numa discussão, ah, existe, não existe. Pô, cara, se o fenômeno tá posto, ele existe. Já falei aqui, empiricamente, o caso do Alessandro? Existem.